O Irapuruzinho, não é isso? Fala um pouco do Irapuruzinho, da composição, Abelinho. O Irapuruzinho tem como base rítmica essa parte aqui. Se a gente conhece o momento didático, isso não deixa de ser o momento de idade. É verdade. Essa preparação de canto é uma preparação de canto natural, uma preparação de canto verdadeira, feita pelo próprio pássaro. Eu peguei essa preparação e transformei ela em base rítmica da música. Basicamente, a coisa mais marcante. A percussão entra em cima disso, as guitarras, o baixo, o samba, depois vai entrar com uma composição de Irapuruzinho. Depois vem a melodia, que é a composição na forma do Irapuruzinho, com a voz do Irapuruzinho, interpretando a composição no gênero do pássaro. Tem dois movimentos, dois momentos, a música. É um negócio realmente belíssimo, vocês já ouviram nos CDs, também no Baiacu Jazz Festival, vocês apresentaram lá o Irapuruzinho, e agora aqui, ao vivo, no time. Essa música, o Irapuruzinho e o multigenérico expansivo repetitivo, que é um sistema de composição, eles estão no livro do Peter Marler, que é um dos maiores ornitólogos do planeta. E esse é um tratado que ele lançou com umas 580 folhas. E vêm dois CDs encartados. No CD 1 abre o Irapuruzinho, é a música que abre o CD 1, e a música que abre o CD 2, é o multigenérico expansivo repetitivo. Então, vamos ao Irapuruzinho, agora no Tim. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.